Fique atento! Em breve o sinal SD da TV Record será desligado no Reino Unido e na Suíça. Mas você que está nesses países já pode assistir a programação em alta definição. E o melhor, de graça! Quer saber como? Se você é assinante Sky no Reino Unido, ou da Cablecom, Nexo, Swisscom ou Valécom na Suíça, entre em contato com sua operadora e peça uma box HD. Com sinal em alta definição. Se você assiste a TV Record por antena parabólica ou FreeSat, precisa adquirir uma box em qualquer loja de eletrônicos. Mais atenção! Faça a transição o quanto antes, para não perder a melhor programação da Europa. Para mais informações, visite nosso site. recordeuropa.com Record HD. Uma programação de qualidade, com qualidade digital.